Estação TJ informa Uma ação de fiscalização do Juvan, Juizado Volante Ambiental, fechou um depósito clandestino de diesel e material betuminoso para pavimento asfáltico Piche, esta semana, no município de Varzagrande. O estabelecimento irregular pertence a uma construtora que está com a atividade suspensa. O depósito fica próximo a uma área de proteção ambiental no perímetro urbano. O objetivo da fiscalização foi verificar uma denúncia de invasão de uma área de proteção permanente. Não foi possível calcular a quantidade dos produtos poluidores, mas o Juvan identificou uma grande contaminação do solo. Diante do fato, equipes da Delegacia Especializada do Meio Ambiente e da Politec estiveram no local para coletar materiais para a perícia. O proprietário do depósito, que não possui licença ambiental necessária para material potencialmente poluidor, foi multado em R$ 20 mil e ainda terá que responder por crime ambiental e a um processo administrativo devido aos bens apreendidos, entre eles 17 containers, com óleo diesel e piche. Da Rádio Agência Estação TJ, Johnny Marcos.